Fala galera, aqui é o Abbot e no vídeo hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal esse joguinho de destruição de cidades chamado City Smash E mano, ele é muito maneirão porque tem várias formas maneironas de você destruir a cidade, cara Tem essa cidade, tem essa cidade aqui, essa daqui e essa daqui Vamos começar por essa daqui que é a primeira cidade E mano, olha aqui, tem um monte de forma de destruir a cidade, velho E sabe com qual que eu vou começar? Com essa do super monstrão, velho O Godzilla gigantesco destruidor da cidade Olha lá Caraca, velho Mano, ele soltou um Magdum High pela boca e acabou com tudo, velho Cortou tudo os prédios pelo meio Caramba Nossa, e daí tem como resetar a cidade ou continuar com ela destruída Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Pensa aqui embaixo, clica em se inscrever Ativa o sininho de notificações e clica em todos para receber todos os vídeos do canal Já aproveita e deixa o like no vídeo E me siga nesse Instagram que está presente aqui embaixo Me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo Vamos lá, pegar um polvo, cara Olha isso, nossa Caraca, velho, esse polvo O que ele vai fazer? Caraca Mas como já estava destruído, cortado dos pés pela metade O polvo não foi tão eficiente E se eu tacar umas bombas, cara? Olha lá Caraca, ataca aqui também Olha lá Nossa, velho Deixa eu ver pra cá É... e esse meteoro? Vamos jogar aqui Caraca Acabou destruído Estou tudo na cidade Está tudo destruída E o que é isso? Uraco negro Mano Acabei com a cidade 100% destruída Vamos mudar de cidade Agora eu quero ir nessa daqui que está de noite E é cidade futurística, velho Olha os carros tudo voando O que é isso? Mas vamos acabar com essa cidade futurística, cara O que é isso daqui? Bem no meio Ah, esse é de boa Ah, esse aqui é... Tranquilão, cara Tranquilão Isso aqui é uma tempestade Um mega de um raio, velho Olha lá, de novo Caraca O raio, mano Atinge o prédio e rebenta tudo Corta o prédio no meio Um furacão Um furacão maneirão Caraca, mano Nossa, é o mais forte até agora O furacão é o mais forte de tudo Destruiu a cidade inteira Acabou O furacão até agora O furacão até agora é o jeito mais foda de destruir a cidade Acabou com a cidade, não sobrou nada Não sobrou nada Posso colocar uma bomba aqui Para destruir, ó Apertou aqui Mano Só falta aqui, ó Acabei com a cidade Só sobrou os carros Que eu não sei como que estão vivos ainda Bora resetar Vamos na cidade da ponte agora Mano E nada melhor Que numa cidade Que tem uma ponte E tem um mar Ou um lago Tacar A tsunami Cadê a tsunami? Olha lá Acabou com tudo Só joguei o furacão ali Para terminar De acabar com tudo, velho Mano Que maneirão Calma aí Vamos nessa cidade agora Mano Olha essa cidade, cara O que falta eu utilizar aqui Que eu não usei ainda Esse avião Eu não lembro se eu usei O imã O que faz esse imã? Vamos colocar aqui Ah, tem que segurar Olha isso Caramba, velho Olha esse imã, cara Acabou com tudo O imã é muito forte Caramba O que é isso, velho? Eu já usei isso Ah, não Esse aqui eu já usei Maneirão demais Mas já está tudo destruído Acabei com tudo já Ah, o vento não dá Porque já acabou com tudo Calma aí, velho Vamos resetar E vou voltar nessa cidade aqui Vamos colocar um ventão Maneirão aqui, ó Aqui pelo jeito é vento Ah, não Esse eu já usei a boot Vou ver qual é a destruição Disso daqui No mapa inteiro Travou tudo Travou tudo Mano, vou ter que reiniciar o jogo Travou tudo, cara Vocês não tem ideia do que aconteceu, cara Travou Tudo Travou O jogo Paralisou Travou Fechou E eu estou de volta Esse daqui eu não usei ainda Olha lá Oh, louco, cara O terremoto Acaba com tudo Olha isso, velho Olha os carros caindo E esse daqui eu não usei também, não O disco voador Caramba, cara Esse daqui eu não usei também Nossa, do nada Do nada sobe um Olha lá Do nada sobe um vulcão E joga um monte de bolota de lava, cara Caramba Vamos voltar na primeira cidade Tá, o que eu vou fazer, velho O vento O vento Esse daqui é o vento O vento Nossa, cara Mano Imagina a força do vento Pra destruir tudo O vento derrubou tudo os prédios, mano Mais um pouco de vento Olha lá, vento Acaba com tudo, cara Olha, ele derruba os prédios maiores E os menores eles resistem Caramba Só que daí se você quiser destruir os prédios menores Você faz passar um avião Olha lá Ah Mano Que joguinho maneirão, cara Tô impressionado Que joguinho maneirão O que isso daqui faz mesmo? Ah Isso daqui é um raio Ah, ele dissói tudo também Olha isso, cara Vamos jogar aqui um Mega do míssil Olha lá Nossa Ele é muito forte, cara É muito forte Ah, esse daqui Eu não usei ainda Mano É uma bomba atômica Caraca Deixa eu te fazer de novo, velho Olha isso Bem no meio Calma Bomba atômica Bem no meio da cidade Olha isso, velho É o mais forte de todos Com certeza Acabou com tudo Só não eliminou os carros voadores Não sei o que tem esses carros voadores Caraca Vamos aqui Vamos aqui nessa E tacar Duas bombas Três bombas atômicas Vai travar o computador Ah, não dá Só dá pra tacar uma de cada vez Calma aí Vamos bem no meio Bem no meio da cidade Aqui, ó Foi É o mais forte de todos Cara Que maneirão Que maneirão Que maneirão Que maneirão E tacou uma chuva Ah, é um raio Eu acho que eu já usei todos Já utilizei todos 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 Aqui também, né Já usei tudo Se eu colocar Tem como colocar um polvo E o Godzilla Ao mesmo tempo Coloca aqui E coloca aqui Tem como? Tem Vai travar tudo Vai você colocar outro aqui E outro polvo aqui, cara E vamos jogar um monte de bomba Vamos acabar com tudo Mano Olha lá Galera Seguinte, mano Deixa eu jogar aqui Jogar pra cá Assim, ó Galera Deixa muito Mas muito Like no vídeo, cara Que joguinho Maneirão Galera Seguinte Seguinte, seguinte, seguinte Se você Assistiu O vídeo até aqui Comenta Aqui embaixo Nos comentários Super Polvão Super Polvão Olha esse polvão Comenta aqui embaixo Nos comentários Super Polvão Então Se você gostou Desse vídeo Maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga nesse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Comenta nossa palavra secreta Deixa aí Um jogo Que você quer Que eu jogue Aqui no canal Deixa aqui embaixo Nos comentários Sua sugestão De joguinho Maneirão Esse jogo Foi Ser Smash Que é um jogo De destruição De cidade Que você utiliza Várias formas Maneironas Até um super Polvão Maneirão E um Godizino Dinossauro Sei lá Que que é isso Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau Tchau